Olá, servidores e servidoras do Instituto Federal do Paraná. Desde 2017, o IFPR conta com um Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos. O CEP, como também é conhecido, é um comitê que tem procurado contribuir para o aprimoramento das atividades de pesquisa envolvendo seres humanos, que são propostas pelo nosso Instituto e também aquelas pesquisas que tem como participantes os nossos servidores e servidoras e estudantes nos diversos campi e setores. Neste breve vídeo, eu gostaria de divulgar a vocês que foi lançado um segundo edital de chamada pela Proep por intermédio do CEP para o preenchimento de quatro vagas no comitê. As inscrições estão abertas até o dia 17 de outubro e são destinadas aos servidores e servidoras efetivas, sendo duas vagas para quem é da área de Ciências da Saúde, uma vaga para quem tem atuação ou experiência em Rio e Estatística e também uma vaga para quem tem informação, atuação ou experiência na área de alimentos. É importante lembrar que as reuniões do CEP ocorrem geralmente na terceira sexta-feira de cada mês, de maneira presencial em Curitiba. O edital com as informações da chamada e os modelos de documentos necessários para inscrição estão disponíveis na página eletrônica do CEP. Contamos com a participação de vocês para que a gente possa fortalecer ainda mais as nossas pesquisas dentro do Instituto Federal do Paraná. Um abraço! O CEP. O CEP. O CEP. O CEP.